I'm beautiful in my way, cause I make no mistakes I'm on the right track, baby, I was born this way Hey, I was born this way Hey, I was born this way Hey, I was born this way Nosso bonde só tem as melhores Tipo paniquete e capa de playboy Nossa firma é milionária Dinheiro pra nós, não há problema Nós gasta não tá nem aí Onde nós chega nós rouba a cena É, é só as top, só as treinada O nosso bonde é o destaque da quebrada É, é só as top, vai, só as treinada O nosso bonde é o destaque da quebrada A santa feia, o destino é garagem Com o som estralando, cheguei de Megane Mete logo uma pulo do gato, um casaco da Cris E o vestido da Planet Pronto, já tá exalando Onde nós passa nós deixa eles louco Eles olham e ficam comentando Essas são as meninas do torro Camarote só rola do bom Dentro da dança é morango e xandão Recalcada só fica olhando Pode ver já que eu acho isso bom Nosso bolso parece um aquário Se quero tentar é só cola com nós Nosso bonde só tem as melhores Tipo paniquete e capa de playboy Nossa firma é milionária Dinheiro pra nós, não há problema Nós gasta não tá nem aí Onde nós chega nós rouba a cena É, é só as top, só as treinada O nosso bonde é o destaque da quebrada É, é só as top, vai, só as treinada O nosso bonde é o destaque da quebrada Eu sou o preto, só as treinada O nosso bonde é o destaque da quebrada Blablabato��ek Milbics Produções Milbics Produções Milbics Produções Milbics Produções E aí